É o deboche dos bales, caralho É o tipo de DLT Cetex é o 17, não preciso me importar Cetex é o 17, não preciso me importar Vou te empurrar, vou te empurrar, tá piranha Valeu todo seu penetrando, tão piranha se acostuma Valeu todo seu penetrando, tão piranha se acostuma Lá vale todo, dá todo, dá lá vale todo na bunda Lá vale todo, dá lá vale todo na bunda Eu sei que tu gosta muito, dessa puta rir Se envolveu com o KM com o LT pra ficar famosinho Se envolveu com o KM com o LT pra ficar famosinho Se envolveu com o KM com o LT pra ficar famosinho Eu tô travando na puta, você tá na puta O mais bravo, é o mais bravo que lançar Cetex é o 17, não preciso me importar Cetex é o 17, não preciso me importar Vou te empurrar, vou te empurrar, tá piranha Valeu todo seu penetrando, tão piranha se acostumar Valeu todo seu penetrando, tão piranha se acostumar Lava-lhe toda, da lava-lhe toda na boca Lava-lhe toda, da lava-lhe toda na boca Eu sei que tu gosta muito, dessa puta rua Se envolveu com o KM com o LTT Pra ficar famose Se envolveu com o KM com o LTT Pra ficar famose Tô travando, na boca, buceta, na porca Tô travando, buceta na culpa Tô travando buceta, buceta, você se senta na p*** É o T-T-J-L-T